Olá, adoradores! Seja muito bem-vindo aqui no canal. Você sabe que todo domingo tem esse vídeo especial da série Sunday Love, que eu compartilho com você o meu devocional criativo. Hoje eu quero compartilhar uma dica muito especial, mas se você está chegando agora, já clica no gostei, se inscreve aqui no canal, porque toda semana tem vídeo novo. E hoje, como eu disse, é um dia muito especial, que eu quero compartilhar com vocês um recebido lá da Geográfica Editora. Para quem me acompanha lá no Instagram do Adore com Arte, já viu o que tem nessa caixinha, porque quando chega um recebido por aqui, eu mostro primeiro lá. E eu só mostrei ela lá no Instagram, gente, porque eu deixei para abrir aqui junto com vocês, que é o novo lançamento da Geográfica Editora, a Anote, na versão NVI. Essa daqui é a capa Leão de Judá. Gente, essa capa está tão impactante. Quando eu abri a caixa, eu fiquei sem palavras, eu, assim, fiquei sem fôlego até, de tão impactante que ela foi, de tão simbólica que ela foi. Eu acho que ela é uma capa muito forte, e muita gente mesmo tem amado essa capa. Eu mesma lá no Instagram recebi muitas e muitas mensagens falando dessa capa, que ela está muito forte e muito significativa, né? E o nome dela é Leão de Judá. Assim, gente, está incrível. Em volta de toda a capa aqui, tem várias palavras. Então, força, fé, sabedoria, gratidão, perdão, oração. Tem muitas palavrinhas aqui em volta. Ela está numa cor, assim, de laranja, com cinza e preto. E se você ainda não conhece, lá na minha lojinha, tem uma aba que vai casar perfeitamente com essa capa, que é a aba cruz. Então, sim, eu vou colocar a aba nela, mas eu preciso te mostrar que ela tem esse detalhe lindo em toda a lateral. E está escrito assim, o leão, que é poderoso entre os animais e não foge de ninguém. Então, está escrito isso em toda a lateral. E nesse fundo preto, aqui atrás dela, também, várias palavras, igual na frente. E a laminação é fosca, gente. Eu achei muito diferente, porque a gente está acostumado a ver bastante brilho, né? Bastante foio. E essa daqui, ela veio numa capa bem minimalista, com esse toque um pouquinho mais áspero. Então, eu gostei bastante. E esse manuscrito deu um charme muito lindo, né? Tanto aqui para a capa, como no entorno, quando a gente para para reparar os detalhes. Toda a note tem um cantinho arredondado. E quando a gente abre, aqui, ela tem esse envelhecido. É uma capa bem simples na abertura, porque eles deixam essa parte aqui para quando a gente vai fazer, por exemplo, uma dedicatória para alguém, né? Então, sempre que você comprar uma note, essa página aqui, ela vai ser um pouquinho mais lisa para você ter esse espaço para fazer a dedicatória, além de ter essa folha branca aqui no começo também. Então, as pessoas, às vezes, preferem não escrever na capa, mas escrever nessa folha branca. E aí, fica a gosto de cada um, né? A note vendida pela Geographic Editora, elas são na versão NVI, tá? Que é a nova versão internacional. Aqui, tem o sumário. Tem também o prefácio, explicando a versão. E aqui, já começa a Bíblia. Então, você consegue ver Antigo Testamento. E é no layout que a gente já está acostumado. Tem pauta na lateral e pontilhado aqui no rodapé. A letra, para mim, é uma letra pequena, justamente porque tem bastante espaço, tanto para anotação, como para decoração. Então, ela é toda assim, linda. Aqui no finalzinho, tem mais uma folha em branco, que aí você pode usar para testar canetas, para testar marcador, para poder escrever na sua página. E aqui, tem mais uma folha decorada, mas que você pode usar para alguma anotação específica, se você quiser. Muito linda, né, gente? Estou, assim, encantada por essa Bíblia. E o mais recente lançamento, né? Essa daqui, eu digo que é unissex, porque eu amei. Meu esposo também ficou encantado nela. Mas, essa daqui, é o mais novo lançamento. feminino, né, gente? Olha que linda. Essa daqui, é a note asas do pensamento. Ela tem um alto relevo na capa. Vocês conseguem ver bem aqui no cantinho, ó. Então, não é apenas verniz localizado, tá, gente? Tem um relevo. Quando você passa a mão assim, você sente mais alto. Tanto aqui, nesse chapiscado, né, do glitter, como aqui nas asas, e também no anote aqui, ó, onde tá escrito, né? Anote e Bíblia Sagrada, você consegue sentir um relevo quando você passa a mão. E é muito interessante. Olha só, bem de pertinho pra vocês, pra vocês conseguirem ver bem aqui o detalhe do relevo. Então, em todo o texto dela e nas asas, tem esse relevo diferente. É muito legal. Quando a gente passa a mão assim, ó, a gente sente que tá um pouquinho mais alto. Esse detalhe aqui no anote ficou muito legal também. Toda a lateral dela é um rosa bem clarinho. Então, pras meninas que gostam aí de rosa e azul marinho, essa capa tá incrível. Atrás também, ó, ela tem um detalhe de aquarela. Vou abrir assim pra vocês verem melhor, né? Então, ela é rosa na lateral. Tem um espiral azul marinho e toda a capa dela é manchadinha, assim. Muito linda. Aqui também tem relevo, aqui também e no nome da Geográfica Editora também. Quando a gente abre a Bíblia, ó, às vezes acontece de vir assim, gente, ó, o papelzinho que não saiu lá na encadernadora, né? Mas é normal, é só você tirar aqui essa rebarba que fica. Aqui tá tudo. Aí, aqui tem uns respinguinhos também, né, de glitter. Tem a folha branca na frente, aquela folhinha de rosto com as informações, o sumário e o prefácio explicando a versão, pra quem quiser saber um pouquinho mais. E aqui já começa a Bíblia, tem o Antigo Testamento e dentro é igualzinho a outra. Espaço pautado e espaço pontilhado. As folhas são folhas, assim, mais grossinhas. Muita gente me pergunta dessa folha, é uma folha, assim, mais grossa, tá? Você pode usar aquarelo aqui, você pode usar também marcador, que não vai passar pra trás, vai ficar uma sombra, porque a folha branca, ela aparece um pouco mais de sombra na parte de trás, tá? Mas, você consegue decorar tranquilamente. E aqui no final, também tem uma folha lisa, pra você fazer teste de caneta, de marcador, enfim, do que você quiser. ouvir um recente lançamento de uma música e que essa música, assim, ficou na minha cabeça, gente, grudou que nem chiclete, eu tô ouvindo o tempo todo. E até tirei aqui, ó, na folha, pra poder mostrar pra vocês. Que é a nova música da Júlia Vitória, começo, meio e fim. Se você ainda não ouviu, vai lá ouvir. É uma composição da Júlia, tá? E ela uniu a composição dela com o hino 187 da Harpa, que é o Mais Perto Quero Estar. Então, eu só vou ler aqui a letra da música pra vocês. És a fonte, o meu destino. És o começo, meio e fim. Tu és muito além do que eu posso imaginar. Tu és tudo para mim. E quando eu penso em parar, lembro que me amou, sem olhar pra trás. E quando eu penso em desistir, lembro que tu és por mim. Nem a morte, nem a vida, nem o presente ou o porvir vão me separar de ti. O teu amor me atraiu e eu não quero mais fugir. Como eu preciso estar aqui? Mais perto eu quero estar, meu Deus de ti, ainda que seja a dor que me una a ti. Sempre hei de suplicar, mais perto eu quero estar, mais perto eu quero estar, meu Deus de ti. Nem a morte, nem a vida, nem o presente ou o porvir vão me separar de ti. O teu amor me atraiu e eu não quero mais fugir. Como eu preciso estar aqui? E ela disse que a inspiração pra essa nova música dela foi Romanos 8, do 31 ao 39. Eu inicialmente tinha escolhido 37, mas eu comecei a orar e a refletir nesse louvor. e realmente nada pode nos separar do amor de Deus, né, gente? Em Romanos 8, 39 diz isso. E eu separei e eu fiz com todo o carinho do mundo pra vocês esse novo marcador de página aqui, marcador de bíblia. Se você quiser, o link vai estar aqui na descrição pra você baixar o seu e imprimir quantas vezes você quiser. A única coisa que eu te peço é que não compartilhe esse arquivo. Se você quiser mandar pra uma amiga, compartilha o link aqui do vídeo. Clica aqui embaixo em compartilhar, pega o link e manda lá nos grupos de WhatsApp, nos seus grupos de amigas de estudo ou então nos grupos de pessoas que você sabe que possa ter interesse nesse material. É um marcador de páginas simples que você pode mandar junto com seus pedidos que você pode dar na sua igreja de presente pra quem quiser. Depois de imprimir e aqui, gente, eu imprimi num offset 180 gramas, tá? Ó, é uma folha mais grossa. Pra quem quiser, o link vai estar aqui na descrição do vídeo com cupom de desconto pra vocês, tá? E quando eu abro aqui em Romanos 8, 39, se você tiver uma anote, você pode colar esse marcador aqui do lado como um Bible Journaling, tá? Que eu deixei essa parte aqui pra vocês realmente. Fiz exatamente, ó, na distância que cabe aqui do ladinho. Então, você pode colar aqui também e enfeitar a sua Bíblia. Como eu já disse aqui no canal, quando a gente vai fazer um Bible Journaling, é muito importante a gente parar um pouquinho, ler todo o texto, vai lá ouvir o louvor, tem esse momento de devocional. Aí, depois sim, você pode vir aqui, colar o seu marcador se você quiser, ou então imprimir, entregar pra suas amigas, como eu disse. E aqui na parte de baixo ainda fica um espaço pra você escrever a sua oração, escrever a sua meditação e o que Deus falar no seu coração, tá? Espero muito que vocês tenham gostado de conferir aí essa novidade, né? Tanto da Bíblia que tem um espaço pra vocês fazerem a decoração se vocês quiserem e também desse marcador. Ó, eu cortei apenas um, mas na folha vão cinco pra você, tá? Vocês conseguem imprimir cinco de uma vez só. Então, é esse o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Geographic Editora, eu fiquei muito feliz com esse presente. Deus que abençoe muito mesmo por vocês terem enviado esse presentão pra mim que, nossa, eu fiquei encantada. Eu realmente não tava esperando e foi uma bênção mesmo receber mais esse carinho de vocês. O vídeo de hoje é esse. Se você gostou, clica no gostei. Por favor, deixa um comentário aqui embaixo porque isso me ajuda muito aqui no canal. É só você escrever gostei da bíblia, gostei do marcador. Obrigada pelo marcador porque eu vou ficar muito feliz mesmo com esse sinal de gratidão de vocês, tá? Nos comentários. Então, é isso. Fiquem com Deus, beijinhos e tchau! 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 E tchau!